O convocador e o pau do velho é bom Pra me manter, a vida antes de mim Qualquer vez é que serve o pior Estou tendo em você, quer dizer Mais assim, sincero ou não Quanto mais perto, mais despede o professor O convocador e o pau do velho é bom O convocador e o pau do velho é bom Perfeitar E eu perdi, a vida antes de mim Prograbar E eu falo em você, quer dizer O convocador e o pau do velho é bom E eu falo em você, quer dizer Já vou pra poder dar em sua relação E de quem pode acontecer com o Deus nascenteu Mais uma noite ao sul Não quero lembrar O que eu bendito e posso acreditar Não quero lembrar Não quero lembrar Quem tem que esforçar, vai ver lá Eu dou em seus olhos a guerra da tarde O que será de mim? Aborte-me aqui Os pernos de joelhos a se humilhar A missão está comprida antes de esperar O que será de mim? Requeira do lento em você Eu quero ser um pouquinho mais doido Quando o seu olho baixar eu Me desgorda motivação Agora me encontra aqui para voar Tentando, esperando um pouco de voce Eu não senti ninguém a brincar Não merece a me cantar eu me invulner Eu não quis até mim Eu vou em você Se já ter existido mais doido O seu olho baixar eu É de novo eu vou em você É de novo eu vou em você É isso aí, senhores É isso aí, senhores Cuidado aí, ó Vocês não se machucarem Eu sei eu querendo andar no palco Sobe e pula Por favor Essa se chama autonomia Vamos lá Todo mundo Eu sei que todo mundo aqui tem personalidade forte Põe o biscoito Vamos lá Põe o biscoito Vamos lá Põe o biscoito Vamos lá Yeah Música Estarei, para te virar as costas de seguir Onde aí acontecer? De te ouvir, mas te dizer sem outra paz Só a rua e roupa, baby Estarei em meu peito, só a morte De te ouvir, mas te dizer sem outra paz De te ouvir, mas te dizer sem outra paz Só a rua e roupa, baby Estarei em meu peito, só a rua e roupa, baby Estarei em meu peito, só a rua e roupa A CIDADE NO BRASIL Um gigante, um boteiro, um sonho de cacau Orgulhoso em verão e cacau A inserente, só você Você é meu senhor, eu sou meu Toda alegria, deixe seu coração passar Toda alegria, deixe seu coração passar E deixe seu coração passar E não tem certo, não tem certo O inimigo é meu pobre, vencedor ou perder O húgulhoso em verão e cacau Apenas brilhando o alto, quer só ser Aflito, quer só ser Eu vou fora de maldi Criando outros que me enxeram O mundo que eu tenho como mal Eu vou fora de mal Este seu coração passa Eu vou fora de abertura Eu vou fora de maldi Eu vou fora de maldi Este seu coração passa O mundo que eu tenho como maldi Eu vou fora de maldi Mas ação Este seu coração passa Eu vou fora de maldi Mas o sonho Eu vou fora de maldi Este seu coração passa Eu vou fora de maldi Sobre a violência Vai, 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 vai Aaaaaaah O que eu tenho como maldi O que eu tenho como maldi Eu vou fora de maldi O que eu tenho como maldi O que eu tenho como maldi Eu vou fora de maldi Agora é verdade Tudo difícil descobrir E só me é violência E você me desculpe, eu vou fora de maldi Ai que pode esportar E eu só vejo o sangue tirado Não faz nada, nunca diz o seu brinco E a boca não vê o que não dá pra você E só pra ignorar isso E você é mito, você é maluco E eu só vejo a sua vida E eu só vejo o sangue tirado E eu só vejo o sangue tirado E você é mito, você é maluco E eu só vejo o sangue tirado 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 É que enviamos as espermas, se eu não existo, se eu concordou Por sua dúvida do mais, eu vou, eu vou